O dia do aniversário do nosso namoro Acontei até mais cedo, doitinho pra te ver De repente eu vi a campainha e que surpresa Quando eu abri a porta, flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando eu vi o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando, segurando, maldito, porque Perdi ainda tentando entender por que Nesse desespero comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Chore e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é o mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame Mariane Volta e vem amor, me ame Mariane No dia do aniversário do nosso namoro Acontei até mais cedo, doitinho pra te ver De repente eu vi a campainha e que surpresa Quando eu abri a porta, flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando eu vi o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou Eu chorando, segurando, maldito, porque Perdi ainda tentando entender por que Nesse desespero comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Chore e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é o mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame Mariane Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Chore e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é o mais feliz Bate forte o coração Volta e vem amor, me ame Mariane Volta e vem amor, me ame Mariane Mariane A CIDADE NO BRASIL